Música Oi minhas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer várias opções de pichada até a escola Eu já terminei a escola lá, graças a Deus E eu não coloquei a narração por cima do vídeo porque Minha celular tá na assistência e se eu fizer pelo computador Vai ficar muito baixo, então não vai ter pra ouvir nada Mas eu vou deixar uma música rolando pra vocês pra não ficar chata E fiquem ligadinhos que no próximo vídeo vai ser os 50 fatos sobre mim Pra quem pediu E se vocês têm sugestão de vídeo é só deixar aqui embaixo que eu gravo, tá? Então é isso, se vocês querem ver, é só começar o vídeo Música 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 Música